A cerimônia de entrega das placas solares e o descerramento da placa em homenagem aos idealizadores do projeto foram realizados na área de convivência do Lar de Idosos São Francisco de Assis. Para os representantes da instituição e para a paróquia São Pedro Apóstolo, mantenedora do lar, a iniciativa representa uma contribuição importante para a economia do orçamento, permitindo que uma parte dos recursos seja redirecionada para outras necessidades. Nós temos uma série de equipamentos que gastam bastante luz. Então nós gastamos hoje 4, 4 mil e pouco por mês de luz, que se traduzido no ano é tão significativo e tão importante, que eu vou traduzir isso em números. Esse 50 mil representa praticamente 40% daquilo dos recursos que a gente recebeu, como recurso público, né, representa praticamente 40%, quer dizer, sobra 60% para a gente pagar alguma coisa de pessoal, para pagar alimentação, e por isso é tão importante, né, um projeto como esse. Então só tenho que dizer gratidão a tanta gente que estende as mãos da Chuta e que a gente possa cada vez mais fazer, sei lá, um verdadeiro lar, né, quem sabe a gente consiga agora com a energia até estender um pouquinho mais a um ar-condicionado, a um calorão aqui dentro, eu acho. Então assim, poder também os próprios idosos encontrar aqui um verdadeiro lar, uma verdadeira casa, onde podem ser muito bem acolhidos aqui em Pato Branco. A iniciativa foi promovida pelo Rotary Clube de Pato Branco Sul, que já realizou ações semelhantes anteriormente. No entanto, esta obra no lar de idosos se destacou pelo seu custo elevado e pela grande escala do projeto. O orçamento é na hora de R$ 100 mil, de compras feitas diretas de fábrica para o lar. Instalamos 108 placas, esse sistema irá gerar cerca de 6.500 kW de energia por mês. Equivale a mais ou menos uma fatura de R$ 5.500. A implementação dos painéis solares só foi viabilizada por causa de todas as ações que são realizadas pelo Rotary. Uma dessas ações foi a ExpoFlor. A gente sempre falava, né, venha comprar uma flor, venha participar conosco, você estará, além de levar uma flor, um amor para casa, você estará contribuindo com vários projetos. Nós já entregamos a cadeira de rodas para o Gama, né, foram num valor de R$ 46 mil, só de equipamentos hospitalares, e hoje estamos entregando o tão sonhado a energia solar do lar de São Francisco. E isso eu quero agradecer a cada um, agradecer a cada um, o patrobranquense, de toda a região, de toda a sociedade civil, que participaram conosco nesse projeto. Entre os presentes na cerimônia de entrega estava o governador do Distrito 4640 do Rotary Internacional, Luiz Carlos Alves, que teve a oportunidade de conhecer o projeto e participar do evento. Aqui é mais uma prova concreta de que o Rotary faz a diferença na comunidade. um projeto extremamente necessário, essa usina aqui de energia, né, essas placas solares, onde vai representar uma economia aqui significativa para a entidade e são recursos do Rotary. Então, um recado que eu deixo aqui aos telespectadores é que todas as ações do Rotary, muitos eventos que o Rotary faz na comunidade, os recursos são destinados para os projetos do Rotary. Obrigado. Obrigado. Obrigado.